3, 2, 1... Para começar, Mestre João Ricardo. Quem apagou a luz na luta do Eugênio Tadeu com o Renzo Greice? Bom, o que se fala foi que o Robson Greice mandou apagar a luz. Ele tinha acertado, se o Renzo começasse a perder, faria isso. Ele não admite a derrota. Deu queda, passou a guarda, montou nas costas, pegou chave, pegou aquilo. Mas o Eugênio, na época, sabia menos que o Renzo de luta. Mas o Eugênio tinha uma capacidade de resistência muito boa e um coração de lutador. Então ele foi levando aquela luta, foi levando... Quando ele virou a luta, ficou em pé e o Renzo ficou no chão, aí o Robson tremeu, achou que o Renzo podia perder ali, aí apagaram a luz, que foi aquela tragédia. Que apagaram a luz, a gente sabe, isso é um fato. Agora, associar isso à família do Renzo ou o Robson, isso é um fato ou essa é uma versão da luta livre? Não, eu acho que é um fato. Porque quem interessaria apagar a luz? O clube que tinha montado o show? A luta livre? Não tinha nada a ver. Entendeu? Então, quem interessaria foram os parceiros senadores, o promotor, que era o Robson, que estava promovendo aquilo, a família, a família dele estava promovendo. Esse que tem interesse na vitória. Quando ele vira escapar a vitória, que poderia escapar ou não, porque o Renzo entregou a luta, ele estava lutando. Ele estava por baixo, levando pontapé na guarda, essas coisas em pé, mas não estava nem apanhando, não evoluiu um soco na cara. Então, eu acho que foi o Robson. Tá bem. Bom, muitos anos se passaram e é quase que um milagre, né? Uma evolução natural, mas era praticamente inaceitável, totalmente imprevisível e improvável que houvesse uma união das lideranças e das disciplinas. Hoje em dia, dificilmente alguém da Luta Livre fala mal do Jiu Jitsu e vice-versa. Todos viraram grandes camaradas, né? Mas como é que você vê isso então, hoje em dia, já que foram construídas a base dessa rivalidade e desse romantismo todo, duas grandiosas histórias que são a história da Luta Livre e do Jiu Jitsu. E hoje todo mundo é uma grande família das artes marciais. Fala a verdade, eu nunca fui inimigo do Jiu Jitsu, né? Compactou com a filosofia do Jiu Jitsu. Dizer que o Jiu Jitsu é melhor, que o Jiu Jitsu defende contra a arma, isso não compatou, manda aluno fazer isso, isso não compatou. Mas, na realidade, essa briga, quem causou mesmo foi um professor da Luta Livre chamado Carlinhos. Ele fez tudo para aparecer, então colocou alguns da Luta Livre contra o pessoal do Jiu Jitsu. Só que ele não ficou de frente, ele colocou o Hugo e o Eugênio de frente. Então, por isso que essa rusca toda ficou entre o Hugo e o Eugênio, que eram os cabeças quentes da turma. Era outra turma, não era a minha turma, né? Aí eu posso dizer, com certeza, que o Carlinhos Bruno Silva começou aos 16 anos comigo na Academia Juíl, na Rua do Rosário, em 67, 68. O Fausto, pai dele, foi treinar comigo, levou o Carlinhos. O Carlinhos começou a treinar a Luta Livre e depois fez um grande trabalho com a Luta Livre, aí no Fausto. Inclusive, o Hugo começou com o Fausto. Depois do Fausto morreu, o Carlinhos ficou dando aula, o Carlinhos tinha muito carisma, aprendeu muito, treinou muito com o Leitão. Ele é muito na academia e fez um grupo muito grande. Só que ele quis aparecer e quis fazer esse confronto com o Jiu Jitsu. Então, ele que foi o causador disso. Quer dizer, à toa, aquela que não tinha nada. Eu me lembro que vários amigos do Jiu Jitsu da antiga treinavam na academia. Valinho foi na minha academia, o filho do Carson. O Carson foi na minha academia treinar, na Budokan, em 78, 79. Vários atletas do Jiu Jitsu iam na minha academia. Eu era amigo do Hollis. Eu lutava pela Gama Filho, o Hollis também. Eu lutava pela Grace, eu lutava pela Gama Filho no West. Então, eu treinava junto. Sempre fomos amigos, viajando para lutar pelo Rio de Janeiro. Juntos, a mesma equipe. Então, eu, propriamente, nunca tive essa rusga. Deus não gostava da filosofia de ensino do Jiu Jitsu. É uma coisa. Agora não tem rusga com ninguém. Nunca apareceu dentro dessa briga. Foi uma briga tola que o Carlinhos arranjou e criava muita confusão. E se aproveitou do rumo, deu gente, colocou ele de frente e houve essa guerra. Mas isso já passou. Hoje os alunos falam, ninguém fala mais nisso. Eu tenho vários alunos de faixa preta de Jiu Jitsu. Alguns chegaram até a se graduar comigo também, em faixa preta. E outros que eram graduados de Jiu Jitsu ali, começaram a fazer Jiu Jitsu. Então, dão aula de Jiu Jitsu. Então, isso aí já é passado. O Babalu é um deles. Babalu, sim, lá no Jiu Jitsu. É um deles. Começou comigo. Começou na... Não sabia nada de chão. Sabia um pouquinho de Box Thai. De Muay Thai. Tinha aprendido com o Luiz Alves. Fui lá para a Caribe. Não sabia nada. Eu fiz ele um campeão. Depois ele me largou. Foi lá para a turma do Beto. Que ficou no Copa Leme. Rua Vale Tudo. Vários foram para lá. Mas ele começou comigo. O Babalu é muito bom, né? Chegou a fazer uma luta pela academia. Depois anotou lá com o Beto. O Babalu é muito bom. Não sei se está no Jiu Jitsu. Sim. Faixa preta da Grenci Barra e da aula nos Estados Unidos. É, tem uma turma da Grenci Barra. É, é. Então para você ver que não tem mais busca. Isso aí foi há anos atrás. O mestre Beto Leitão, falecido, seria o maior expoente. Na cadeia alimentar seria o topo da árvore. Ah, claro. Sem dúvida. Com o falecimento dele, você é o mais experiente e o mais graduado. Nono grau, é isso? É. Posso não ser o mais experiente e saber mais, mas eu sou o mais velho. Mais velho é nono grau. Isso forçosamente eu sou, né? Tá. Ainda dou aula ainda. É o único nono grau? Sou, é. No Brasil. Tem alguém que pegou aí, mas não merece não. Pegou de que o colega deu, mas lutando, dando aula mesmo, mas sou eu mesmo. Não querendo desfazer ninguém, mas você sabe, né? Você entende que você faz luta, você sabe o que é isso, né? Claro. Sabe da faixa de presente. Tem a meritocracia, tem a meritocracia, tem que conquistar esse status. É. Entendo, mestre. Então, aí num degrau, num galho, abaixo, viriam então, pela minha ignorância, seriam o Jope e o Hugo Duarte? Também. Também. São dois bons, né? O Jope, maravilhoso para ensinar. Jope, o lutador, ele treinou comigo, já vem treinar comigo e já tem treinado com o Fausto. Já tem treinado com a turma do Boqueirão, do Carlinhos. Quando ele vir, ele ia saber alguma coisa. Quer dizer, ele se aperfeiçoou comigo com o Leitão. Mais ainda com o Leitão. O Jefferson era muito bom. E para dar aula, melhor ainda. Ele dava aula e não sabia dar aula. Entendeu? Então, ele merece essa graduação. O Hugo merece por quê? Lutou pela Luta Livre, segurou a bandeira da Luta Livre, não se confronta com o Jiu Jitsu, aquele confronto besta que eu não gostava. Não corria, mas não gostava. Então, o Hugo fez isso. Dá aula até hoje, treina até hoje. Então, ele é oito grau, oitavo grau, autêntico. Não é oito grau, oitavo grau. O cara é delegado, é político, é artista, toma oitavo grau. Não é isso. Falar do mestre João Ricardo é muito fácil, tá? Eu vou falar uma passagem na minha vida, tá? Eu treinei sempre com o Fausto Dulocila, né? E o Carninho Brunocila. Foram meus professores, né? Pela minha vida toda, né? Não estão mais aqui. Que Deus o tenha, né? E o Fausto Dulocila me pegou pela mão. Eu tinha quatorze anos, né? Quatorze anos de idade. E falou assim, olha, hoje nós vamos ver um vale tudo. E nós vamos ver um vale tudo que o João foi lutar. João Ricardo foi lutar subindo o ringue, né? Defendendo o karatê e a luta livre, né? E o João, porra, magnífico no ringue, porra, ganhou a luta, porra, foi excepcional. Eu fiquei apaixonado por aquilo, né? Olha que eu tenho quarenta e seis anos de luta livre, né, Caim? Nunca vai me esquecer daquilo. O João Ricardo foi um dos grandes incentivadores meu, né? Na minha carreira de lutador, porra, eu considero ele também como meu professor. Uma pessoa distinta, com caráter excepcional, porra. E o João Ricardo tinha uma coisa muito interessante. Era o treino de porrada que tinha na Daqui Lobo, né? Nós subimos terça, quinta e sábado. Era o melhor treino do Rio de Janeiro do Brasil. Ali o coro comia, tá? João Ricardo, um abraço grande, sabe? Aqui é uma pessoa que te admira muito, tá? E você é o nosso grande mestre da luta livre. Galera, como é que é? Mestre João, um forte abraço. Mestre João, um abraço. Um abraço. Um abraço. Da minha mão, só tenho dois oitavos graus. O Hugo e o Joppa, que eu dei o oitavo grau. Porque eles merecem. Sim. Porque eu não dou faixa pra ninguém. Pra dar grau, então é difícil. Então eu tenho esses dois graus. Eu tenho um sexto grau, que é na Argentina, que eu botei a Argentina, Luta livre na Argentina e cresceu muito. Rolou no carrinho, que é sexto grau. Tenho o quarto grau, que é o Edil, que é muito bom. Faz um trabalho maravilhoso de fomor lutador. E tem uma turma de lutarime de vale tudo. E tem um segundo grau na Filipinas e um segundo grau aqui, que é o Anderson. O Afonso e o Anderson. Esses são os graduados acima de faixa preta, que eu dei. Acho que eu dei faixa preta e pegaram o grau com outras federações aí, que eles querem me sacanear. Ah, toma sexto grau, toma quarto grau, toma quinto grau. Vale pra isso, pra mim não vale. Se for os meus alunos durante dez, quinze anos, aí pega preta comigo, vai pegar quinto grau com ele, quarto grau com ele. Isso não é coisa de filosofia de luta. Você não reconhece então essa galera? Eu não vou tirar, claro. Quem deu, deu. Agora não é certo. Não é certo fazer isso. É desleal. É desleal. Pra si próprio, o cara que tá recebendo, né? Pra luta toda, né? Pode ser com honra, né? O cara é ministro, aí dá uma faixa preta de judô pra ele de honra. Não é uma coisa de luta, aí é outra coisa, né? Mas pra lutador, sai da faixa preta pra ir pra quinto grau, sexto grau, isso não pode existir. Bom, uma das pessoas que eu acho que são diretamente associadas à sua imagem e que inclusive eu tive o prazer de treinar aqui com ele talvez uns quinze anos atrás, quando eu vim aqui pela primeira vez, foi exatamente aqui, foi o Joil. E o Joil de Oliveira é um faixa preta seu. É, faixa preta meu. E foi um também, um daqueles totalmente linha de frente, né? Foi, foi. Com visão, sem visão, no pride. Ele era guerreiro, ele era guerreiro. Aliás, todos os meus lutadores, acho que não foram guerreiros, eu expulsei da academia. São os quatro. Mas todos os meus lutadores que não tiveram comigo o tempo todo, é porque eu acreditava neles, acreditava no trabalho deles. Então, o Joil era um que lutava, chegava no Japão na segunda-feira e falava, ó, estou lá lutar daqui a uma semana. E lutava. Né? Então, é, é, eles foram os primeiros faixa preta que eu dei. Primeiro acho que foi o Jefferson, depois acho que foi ele, se eu não me engano. Então, ele é faixa preta há muitos anos e merecidamente. Eu não dei mais graduação pra ele porque ele foi treinar em outro lugar, ele foi pegar uma coisa, então não é. Mas a graduação que ele for, ele merece. Porque ele foi um campeão, deu aula em luta língua, deu aula comigo há muitos anos, né? Então, ele merece. Só que eu dei faixa preta pra ele. Ele tá lá na minha árvore. E pra tá na árvore da Budokan, não é qualquer um. Não é qualquer um não. Porque tem árvore de lutador aí que lutou três meses e deu faixa. Aqui não. Aqui tem que fazer todos os exames. E meu exame de faixa preta, te convido pra quando der meio do ano ou no final você assistir, você vai ver que é um exame rigoroso. Só entra quem tá treinando. Não entra quem é fraco, não entra não. É, Budokan pra mim é sinônimo de tempo sagrado da luta livre. Mestre, frase sua também e que já despertou a minha curiosidade. Por que você era contrário às lutas entre jiu-jitsu e luta livre? Então, eu sou contrário a qualquer tipo de briga. Eu não sou contrário a briga. Inclusive, eu era brigão, eu não sou mais. Se eu quero te agredir na rua, se eu quero agredir um amigo seu, que não possa brigar com alguém na tua família, ou vir pra cima de você, aí nós somos lutador pra isso, para brigar com o inimigo. Agora você, sem razão nenhuma brigar contra outra luta, sem razão nenhuma. Eu não conheço fulano e tal. Vou lá brigar com ele, vou lá carregar pra ele, não faço isso. Então eu acho isso errado. Que é brigar por alguma razão. Ou por calúnia, ou roubo, ou agressão física, ou agressão moral, alguma coisa de família, aí tudo bem. Tem que brigar mesmo, lutador tem que brigar mesmo. Vai pegar em arma. Arma já é outra coisa, é quantidade. Arma não, mas pode brigar. Agora, turma contra turma, que não se conhece, isso aí é inaceitável. Entendi perfeitamente. É pra ser uma legítima defesa, não é isso? É, isso mesmo. Tá. Mas acontece que não foi assim. Eu entendo o romantismo e o negócio... Infelizmente não foi assim. Não foi assim. Eu não participei. Eu não participei. Mas aí a partir do instante que a história foi escrita dessa forma... Uma pergunta boa então, que agora eu fiquei na dúvida também, hein mestre. Você acha que é a história do Jiu Jitsu? Você acha que é a história da luta livre? E você acha que principalmente a história do Vale Tudo teria sido a mesma se não houvesse essa rivalidade? Teria. Teria sido a mesma. Teria sido a mesma. Porque antes dessa briga tola, que inclusive os caras que enfrentaram o Ostamante, o Fábio Rogel, eram inaptos. Eram boas de chão. O professor não sabia da aula de Vale Tudo. Os caras não sabiam da chuva em soco. E foram fazer uma luta, o Cássio botou os caras pra treinar boxe. Né? Então... É, 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 é... Vamos dizer assim. Não era pra ter acontecido aquilo. Não era pra ter acontecido este Vale Tudo. E antes disso, 30 anos antes, tinha Vale Tudo e não tinha conflão de luta. Eu fiz, eu fiz Vale Tudo em 67, 68, 69, 70. Eu fiz vários Vale Tudo. Ninguém sabia quem era quem. Se era da Crença, ou era do Fada, ou era da Luta Livre, ou era do Boxe. Ou da Rapoeira. Então, o Vale Tudo nasceu assim. Não tinha bandeira. Não tinha bandeira. Inclusive lá no tempo do Hélico era mais novo, que ia fazer aquelas lutas. Não tinha outra luta. Então não tinha conflonto de luta. Era o cara lugar pra fazer um boxe, fazer um pouquinho de chão. Aprendia que queria brigar, ia por ringa e aprendia. Ia lutar. Então isso aí não foi o que iniciou o Vale Tudo. Eu acho que o Vale Tudo cresceu com o trabalho que o Royce e o irmão dele fez nos Estados Unidos. Ali, estamos crescendo, fazendo aquele evento grande que foi o Ultimate Fight. Que ficou crescendo o mundo todo e está até hoje. Aquilo levantou o Vale Tudo. Porque aqui no Brasil tinha Vale Tudo. Eu tinha 14 anos. Depois parou. Com uns 5 anos sem ter. Aí teve outra vez. Parou. Até... Então ultimamente quando começou nunca mais parou. Mudaram a regra, né? Ficou uma regra um pouco ruim, eu acho. Pro tipo de briga que é, ficou muita regra, né? Mas não interessa, né? Foi um grande trabalho que o Royce e o irmão dele fez. O Rolion, né? Rolion. Perfeito. Maravilhoso de escutar isso. Fez um trabalho que ajudou muita gente. Os pessoal, o Torino está lutando. O meu primeiro lutador técnico e juiz e promotor e televisão. Todo mundo ganha dinheiro graças ao trabalho que eles fizeram de levar o Vale Tudo pra lá. Mestre, como está a popularidade da luta livre hoje em dia? Especialmente no Brasil, eu vou dizer de uma época que foi uma época muito gloriosa. Estados Unidos e Japão. E eu vou, certamente, vou esquecer muitos nomes aqui, mas vamos lá. Cromado, Miltinho Vieira, Alexandre Pequeno, o próprio Babalu, Marco Ruas, que foi campeão da sétima edição do UFC. Nossa, são tantos representantes da luta livre. Me ajuda aí, mestre. A gente falou do Joil. Pedro Rizzo. Pedro Rizzo, indiscutivelmente, que por muito pouco não foi campeão peso pesado do UFC. Aos pouquinhos eu vou me lembrando. E naquele tempo, justamente porque as pessoas representavam uma determinada, uma especificidade, uma disciplina. Sou da luta livre e faço também a trocação. Hoje em dia, eu não sei quais são, eu não sei qual é a renovação, não sei quais são os nomes. Conheço os alunos do Cromado e tudo mais, mas eu não sei quais são os nomes que estão aí, hoje em dia, em atividade. Houve uma despopularização, ou eu estou mal informado, ou na verdade todo mundo hoje em dia pratica todas as artes marciais mistas. De fato, é difícil ver alguém na luta livre. Depois de sendo pequeno, né, outros lutados aí, né, tem uns dois aí lutando aí, parece que estão aparecendo. Mas, o pessoal agora, quando fica um pouco melhor, vai para os Estados Unidos, né. Então, tem que fazer Muay Thai, faz no Jiu Jitsu, ou chama lá de grappling ou submission, mistura, o cara não vai parar, eu sou da luta livre, ele acaba treinando no grappling. Então, como você falou, é uma mistura de luta, acaba não tendo uma bandeira. Agora, a luta livre, nesse ponto, elas estão um pouco mais atrás dos campeões do ringue, do octógono, em todos os eventos do mundo. Apareceu um outro, acaba caindo no Jiu Jitsu, acaba caindo no grappling, para poder ter mais patrocínio, para poder chegar mais perto, que a luta livre é um pouco, né, segundo plano. Já o contrário, se não cresceu como lutador de magnitude, a luta livre tem crescido muito. Ainda mais em comunidades, tem muita gente na loja de comunidades, na minha academia eu tenho muitos alunos. Tem gente que não gosta de pano, que abafa muito, e a luta é mais lenta um pouquinho, que agarra na faixa, agarra na faixa, prefere a luta mais veloz, tem muita gente que pratica o kimono, e vem ter na luta livre, adora ter na luta livre. Então, a luta livre cresceu muito, pode crescer assim profissionalmente. E aí, com os coentos, com valitude, não tem ninguém, pode ser que tenha, mas tem gente de capacidade. Mas, em adeptos, em alunos, instrutores, professores, cresceu muito, a luta livre está, pode dizer que está bem, não está igual as outras lutas, como o Karate, como o Judo, como o Jiu Jitsu, mas tem um número muito grande. Perfeito, eu acho que tem, inclusive, um aluno do Brigadeiro, consequentemente também, acho que do Cromado, né, que é o Darren Till, é um inglês que também está nas cabeças, ele é muito bom, eu acho que ele continua representando a luta livre, mas é o que a gente está conversando, hoje em dia ninguém representa uma única arte marcial, até porque estaria em desvantagem, mistura de artes marciais. É, mestre, faz total sentido o que você está dizendo, até porque hoje as competições mais bem pagas de grappling são as que não usam o kimono, o ADCC, semanalmente nos Estados Unidos existem eventos que pagam muito bem lutas casadas e que é o chamado no-gi, sem kimono. Como é que você enxerga isso? O nome para esse esporte realmente é o grappling? Ou é o no-gi? Ou é a luta livre? Como é que você preferiria que esse esporte fosse chamado? Olha, o americano não é mole, eles mudam o que querem. Eu acho que essa luta no octógrafo do Ultimate Fight tem que ser vale tudo. O nome é vale tudo, começou com vale tudo. O Carlos Gracie, o Hélio Gracie, era vale tudo. Eles voltaram para o MMA, para ser comercial, e ninguém fala em vale tudo, eu não gosto disso. A luta que eu lutei foi vale tudo, eu não fiz MMA, eu fiz vale tudo. Imagina então as outras lutas, luta livre, eles botaram o grepe e subem micha e acabou. Se eles escreverem dez vezes na magazine lá e na televisão, o resto do mundo continua. Então se mudaram, o vale tudo, que eles absorveram o vale tudo com uma luta século, na coisa que mudou, derrubou o boxe nos Estados Unidos. Cadê o boxe nos Estados Unidos? Você não assiste mais boxe nos Estados Unidos? Foi ele, o vale tudo e acabou. Só que o americano botou MMA e o resto do mundo abaixou a cabeça.